Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Anderson Boganica. Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa do nono ano, aula 85, conteúdo orações coordenadas, revisão 3. Mas antes, vamos aos nossos recados. Lembre-se, se você utiliza o Google Class, você deve acessar e responder a atividade obrigatória, pois através dela você exercita o conteúdo da aula e também registra a sua presença automaticamente. Aproveite para ver os slides, acessar os demais materiais, interaja também com o seu professor através do mural, deixe uma mensagem, uma dúvida, uma mensagem sobre o conteúdo e aproveite os recursos ao máximo, certo? Já você que utiliza a televisão, mantenha contato com o seu colégio para retirar as listas de exercícios e também devolvê-las. Assim, você também irá exercitar o conteúdo das aulas e poderá ser avaliado. E é interessante, importante, que todos façam suas anotações no caderno. Assim, você pode ter uma consulta mais rápida diante de uma dúvida ou até mesmo diante de um trabalho ou apenas em um momento de estudo. Agora, vamos aos objetivos da nossa aula. Eles são, ler e compreender trecho de um texto de divulgação científica, identificar e aprender a organização dos períodos compostos por coordenação e os efeitos de sentido decorrentes do emprego de conjunções. Continuamos trabalhando com os conceitos de período composto, oração, verbo, locução verbal, frase, frase nominal, original, certo? Mas antes, para começo, introduzir esse conteúdo, gostaria que você visualizasse essa imagem. Representa um super-herói e você já deve ter visto também, temos três perguntas relacionadas com a imagem. Gostaria que você refletisse, você pode até mesmo anotar aí no seu caderno as respostas conforme a gente vai conversando. Quem são os seus super-heróis? Quais super-poderes eles têm? Eles são reais? O que você tem a me dizer sobre essas perguntas? Deixo uma certa ressalva sobre essas perguntas com você. Quais são os seus heróis? O que você pensa sobre isso? Quem você admira? Nós podemos admirar, ter como heróis várias pessoas, pessoas que estão próximas, parentes, pai, mãe, pessoas, personalidades, celebridades, que admiramos e temos, assim, imaginário como heróis. Mas como que você seleciona por afinidade? Como que você pensa nisso? Quem são os seus heróis? Eles realmente fazem, fizeram, têm ações que são admiráveis, são ações de heróis? Eles fazem algo que é digno de aplauso, que deve ser reconhecido? Devemos tomar um certo cuidado a quem admiramos, a quem temos como heróis. Trouxe aqui um recorte, uma seleção de duas personagens que são pessoas, foram pessoas comuns, brasileiras, e foram reconhecidas como heróis. Elas não têm superpoderes, como super-homem, Batman e outros, mas na matéria que eu selecionei e até em outras, elas são reconhecidas como heroínas, essas personalidades. Por quê? Elas não fizeram parte de nenhum filme, mas elas tiveram ações que foram muito significativas na história mundial, inclusive. Então, veja só cada uma delas. Existe uma matéria no site incrível que é intitulada Brasileiros Comuns que se tornaram verdadeiros super-heróis. Selecionei duas personalidades, duas personalidades que são conhecidas mundialmente e também tiveram uma influência muito grande aqui no Paraná. Andaram muito pelo nosso Paraná. Primeira delas, bastante reconhecida, Zilda Arnes, médica e sanitarista, foi uma das fundadoras da Pastoral da Criança, que está presente em 20 países e conta com uma rede extensa de voluntários. Por meio da metodologia criada por Zilda, a entidade auxilia na gestão das mães, parto e desenvolvimento infantil até os seis anos, reduzindo a mortalidade infantil. Veja só, pela matéria e por muitas pessoas, Zilda Arnes é considerada uma heroína, uma heroína mundial e brasileira. Além disso, ela criou também a Pastoral da Pessoa Idosa, com várias ações, com voluntários, voltados para a pessoa idosa. Zilda Arnes foi reconhecida mundialmente, ela foi indicada para o Prêmio Nobel e também recebeu vários prêmios ligados à saúde. Teve um reconhecimento extenso pelas suas feitorias nessa área. Segunda personagem, também influente e de origem paranaense. Aracig Marans Rosa. Reparou nesse sobrenome? Já falamos sobre esse sobrenome na sequência. Vamos à descrição aqui da matéria. Aracig Marans Rosa. Era poliglota, natural de Rio Negro, Paraná, e trabalhou no Consulado Brasileiro, em Hamburgo, na sessão de passaportes. Com isso, colaborou para que judeus conseguissem fugir do nazismo e entrassem no Brasil, por meio da emissão de vistos considerados ilegais. Essa personagem de Rio Negro, ela foi considerada pelo governo de Israel como justa entre as nações. É um título que o governo de Israel dá a pessoas que ajudaram, durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus a fugirem dos feitos nazistas. Fora isso, ela também é a única mulher citada no Museu do Holocausto em Israel. Nós temos um museu aqui no Paraná, do Holocausto, em Curitiba, que referencia também na visitação personalidades que influenciaram esse meio, esse tempo. Uma delas também é citada a Iracy. E pelo sobrenome, eu falei para você notar, ela foi casada com um grande escritor e diplomata brasileiro, o João Guimarães Rosa, que com certeza você encontra em vários clássicos brasileiros da literatura, inclusive até utilizados em vestibulares, como da Universidade Federal do Paraná. Ainda retomando, só uma pequena ressalva sobre a personagem anterior, a Zida Arnes, ela não é natural, ela não nasceu no Paraná, mas ela adotou, de certa forma, o Paraná para iniciar sua vida profissional. Ela se formou aqui e começou sua atuação em hospitais do Paraná. Ela é da região de Santa Catarina. Agora nós temos aqui um texto que fala de onde vem esse imaginário para a criação de heróis da TV. É um texto de divulgação científica. Veja só. De onde vem as ideias para os superpoderes? Invisibilidade? Superforça? Poderes elétricos? Regeneração ultra rápida? Os super-heróis têm habilidades tão incríveis que podemos pensar de onde vem as ideias para tantas invenções. Mas, acredite se quiser, os superpoderes que conhecemos nos quadrinhos, filmes e desenhos têm inspiração no mundo real. Duvida? Então, acompanhe. Uma pessoa que consegue levantar 150 quilos já é considerada muito forte. Mas, nas competições de levantamento de peso, vemos atletas de 100 ou 150 quilos erguendo mais de 200 quilos, dependendo da modalidade. Você acha que o treinamento e a disciplina dos atletas podem fazer com que esta capacidade de levantar peso seja considerada um superpoder? Sério? Você não sabe do que os insetos são capazes. Se medirmos a força de algumas formigas e besouros e compararmos com o seu peso corporal, vamos verificar que o ser humano está longe de ser um dos mais fortes do reino animal. As formigas cortadeiras, por exemplo, conseguem carregar folhas que pesam até 50 vezes mais do que elas. Insetos superpoderosos. As formigas saúvas conseguem levantar de 15 a 20 vezes o seu próprio peso, além de percorrer cerca de 1 km de distância por dia. Elas são rápidas e fortes. As formigas da espécie Oecofila smaragdina conseguem carregar mais de 100 vezes o seu peso. Já um besouro rinoceronte é capaz de suportar até 850 vezes seu próprio peso corporal. Um ser humano tão rápido quanto uma formiga saúva, por exemplo, aguentaria andar em um dia mais de mil quilômetros, o equivalente a uma viagem de ida e volta entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Estes insetos são ou não são superpoderosos? Fizemos a leitura de um texto científico onde traz aí a origem, onde muitos autores se baseiam para criar os super-heróis. Temos aí a questão da formiga e tem um super-herói baseado em uma formiga, a questão da força. E temos o exercício número 1, com base nesse texto científico. De acordo com o trecho do texto, como são criados os super-poderes dos personagens de super-heróis dos quadrinhos, filmes e desenhos? Pode responder. Fizemos o trecho do texto científico. 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 Respondeu? Então confira. Lembrando que, se a ideia é a mesma, mantenha sua resposta. De acordo com o texto, os superpoderes dos personagens super-heróis têm inspiração no mundo real, ou seja, nas características dos atletas e dos animais, como a formiga e o besouro. Certo? É como o texto mostrou. Os heróis são baseados em humanos, em insetos ou outros animais. Exercício de número 2, sobre um trecho do nosso texto. Você acha que o treinamento e a disciplina dos atletas podem fazer com que esta capacidade de levantar peso seja considerada um super-poder? Sério? Você não sabe do que os insetos são capazes. Qual é o objetivo do articulista ao se dirigir diretamente ao leitor? Explique. Se você percebeu, você pode reler esse trecho. O articulista está conversando com você, leitor. Qual é o objetivo que ele tem nessa conversa? O que é o objetivo que ele tem nessa conversa? O que é o objetivo que ele tem nessa conversa? O que é o objetivo que ele tem nessa conversa? O que é o objetivo que ele tem nessa conversa? Pronto? Anotou o objetivo do articulista em falar e se dirigir diretamente ao leitor? Então, confira a resposta. O objetivo é estimular a reflexão sobre o assunto. Além disso, trata-se de uma forma do autor se aproximar do leitor, criando uma certa intimidade para a aceitação das opiniões ou dos dados científicos também. Então, quando o articulista se dirige ao leitor, ele quer uma aproximação para apresentar, para se tornar íntimo e assim o leitor vai entender, compreender e aceitar os temas de uma maneira mais fácil. Exercício de número 3, um novo trecho. Os super-heróis usam seus super-poderes, combatem o crime, derrotam os inimigos. Identifique os verbos e explique se o período é simples ou composto. Tarefa bem fácil. Identifique os verbos e diga que período é esse. O que é isso? 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 Encontrou os verbos? Identificou se tem um ou mais de um? Lembrando-se, há mais de um, nós teremos um período composto. Se temos apenas um, o período é simples. Confira. O período é composto, pois possui três orações, estabelecidas pelos verbos, usam, combatem e derrotam. Isso mesmo, três orações, estabelecidas por três verbos. Os super-heróis usam seus super-heróis, os super-heróis usam seus super-poderes, combatem o crime, derrotam os inimigos. Lembrando, três orações. Mantenha o sujeito, os super-heróis, e reescreva o período, mudando a sequência das outras orações. Então, mantenha o início, mantenha o sujeito desse período, mas mude a posição das orações. Pode começar. Mantenha o sujeito. Mantenha o sujeito. Mantenha o sujeito. Mantenha o sujeito. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Mas alterando as orações de posição é, os super-heróis derrotam os inimigos, combatem o crime, usam seus super-poderes. Segunda sugestão. Os super-heróis combatem o crime, derrotam os inimigos, usam seus super-poderes. Veja só. Temos duas sugestões e alteramos a posição das orações. Isso serve como base para o próximo exercício. Que é um quiz que é um quiz que faremos juntos. Se você pensou na letra A ou letra B. Se você pensou na letra A, pensou certo. Foi possível reestruturar o período, modificar a posição das orações coordenadas, devido elas serem independentes uma das outras. Mesmo trecho, exercício de número 5. As orações que compõem esse período composto são assindéticas ou sindéticas. Veja só. Lembrando que assindética é quando não temos a presença de conjunções. E sindética, quando temos conjunções. Veja só. Pode responder. E se você pensou na letra A, pensou na letra B. E se você pensou na letra B. E se você pensou na letra B. E se você pensou na letra B. Então confira. São orações assindéticas, pois não possuem conjunção coordenativa. Isso mesmo. Nós temos aí. Os super-heróis usam seus super-poderes. Não temos conjunção. Combatem o crime. Também não temos conjunção. Derrotam os inimigos. Também não temos conjunção. Há assindéticas. Não há assindeto. Não há elemento de ligação. Não há conectivo. Exercício de número 6. Um novo trecho. Um novo trecho. Preste atenção a ele. Os super-heróis têm habilidades incríveis. Invisibilidade. Super-força. Poderes elétricos. Regeneração ultra-rápida. Transforme este período simples em composto com o acréscimo de verbos. A sequência de substantivos. Então nós temos os seguintes substantivos, que são as habilidades. Invisibilidade, super-força, poderes elétricos, regeneração ultra-rápida. Antes de cada substantivo, você deve acrescentar ou adicionar um verbo para transformar esse período simples em um período composto. Pode começar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Respondeu? Respondeu? Você adicionou um verbo antes de cada substantivo? Temos uma sugestão de resposta, mas lembre-se, se você adicionou verbos que são diferentes da nossa sugestão, não há problema nenhum. Você transformou seu período simples em composto e está correto. Os super-heróis têm habilidades incríveis, possuem invisibilidade, empregam super-força, usam poderes elétricos, apresentam regeneração ultra-rápida. Veja só, período era simples, nós tínhamos apenas o verbo tem, com a adição de novos verbos, nós temos o tem, o possuem, o empregam, o usam e o apresentam, nós temos um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, cinco orações formando esse período composto, deixando-os, deixando-os, deixando-os de ser simples. Agora, utilizando essa resposta que temos como período composto, com a adição de verbos, temos o exercício 7, letra A e letra B. Substitua a vírgula que separa a última e a penúltima orações pela conjunção E. Letra B. Compare os dois períodos e explique a ideia transmitida pelo emprego desta conjunção. Então, nós temos as duas orações, usam poderes elétricos, apresentam regeneração ultra-rápida. Essa vírgula deve ser substituída, de acordo com o exercício, pela conjunção. Faça isso e diga que sentido se deu. 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 Reestruturou essas duas últimas orações adicionando a conjunção e percebeu que relação de sentido se estabeleceu? Confira a resposta. Letra A. Super-heróis têm habilidades incríveis, possuem invisibilidade, empregam super-força, usam poderes elétricos e apresentam regeneração ultra-rápida. Letra B. A ideia transmitida é de adição. Isso mesmo, a conjunção E, unindo as penúltimas orações, a penúltima e a última, estabelece uma relação de adição. Exercício número 8, com o mesmo trecho, agora com a conjunção E, pede para você fazer uma nova substituição. Veja só. Agora, substitua a conjunção E, empregada no período anterior, pela conjunção MAS ou PORÉM. Letra B. O exercício tem o mesmo padrão do anterior. Você deve pegar as duas últimas orações, retirar a conjunção E, adicionar no lugar a conjunção MAS e dizer se é possível esse novo sentido. Comece. O exercício tem o mesmo padrão do anterior. 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 Fez a substituição e sobre esse novo sentido, o que você respondeu? Ele é possível ou não? Confira. Letra B. Isso mesmo, nós temos aqui um acréscimo de informações. Portanto, essa substituição. Portanto, essa substituição não é possível. Ok? É uma questão de sentido. Ok? É uma questão de sentido. O exercício tem o mesmo padrão do anterior. 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 isso pede. Pode começar. Tchau. 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 Restruturou esse novo trecho? Se você percebeu, utilizar um período composto, quando você não tem a intenção de destacar cada oração, é muito válido, porque esse é um exemplo claro. Quando nós, substituindo o ponto final, substituímos o ponto final por vírgulas, nós trabalhamos para evitar a repetição e transformamos esses períodos simples em período composto, utilizando algo mais coeso, trazendo uma coesão para o texto melhor, deixando a repetição de lado. Veja só a correção. As formigas saúvas conseguem levantar de 15 a 20 vezes o seu próprio peso. Percorrem cerca de 1 km de distância por dia, andam muito rápido. Agora nós temos um quiz que faremos juntos. As formigas saúvas conseguem levantar de 15 a 20 vezes o seu próprio peso, e percorrem cerca de 1 km de distância, mas não andam muito rápido. Indique as diferenças de sentido entre as orações coordenadas. Então nós temos a primeira oração ali, e percorrem cerca de 1 km de distância por dia. A segunda oração, mas não andam muito rápido. Qual delas, letra A, expressa uma restrição? Qual delas, letra B, acrescenta uma informação? A1 na A ou na B? A2 na A ou na B? O que você imaginou? Nós temos ali as conjunções, indicando que a segunda oração, mas não andam muito rápido, expressa uma restrição para as formigas. E a letra B, que é indicada pela oração 1 e percorre em cerca de 1 km de distância, nós temos um sentido de adição, acrescentando uma informação a mais. Certo? Vamos aproveitar agora e retomar os conceitos que utilizamos nessa aula para responder os exercícios. Conceitos de período composto por coordenação. É aquele constituído por orações coordenadas. E lembrando, orações coordenadas são orações que, embora mantenham entre si relações de sentido, como nós vimos, adição e restrição ali, são sintaticamente independentes, ou seja, uma não exerce função sintática em relação à outra. Orações coordenadas. Oração coordenada assindética vem sem conjunção coordenativa. Já a oração coordenada assindética vem com conjunção coordenativa. Temos aqui cinco exemplos de períodos compostos e cinco exemplos de orações coordenadas assindéticas, com sentidos diferentes. Ele não só canta, mas também compõe muito bem. Reparou que apareceu o mas, mas junto com o mas nós temos o também. O sentido aqui, mas também compõe muito bem, é uma oração aditiva. O time jogou bem, entretanto perdeu o jogo. Entretanto perdeu o jogo, o entretanto é uma conjunção que estabelece, faz com que a oração seja coordenada assindética adversativa. Nós temos uma oposição. Já no terceiro exemplo, nós temos duas orações assindéticas. Ora gosta de tirinha, ora gosta de contos. O ora, ora ali, mostra uma alternância entre os acontecimentos, entre as opções do que o personagem gosta, de tirinha e de contos. Ele estava cansado porque estudou o dia inteiro. Nós temos porque estudou o dia inteiro. O porque estabelece uma ideia de explicação. Nós temos uma oração sindética explicativa. O time venceu, logo está classificado, logo está classificado. O logo ajuda a estabelecer nessa oração sindética a ideia de conclusão. Por isso, uma oração sindética conclusiva. Não há como falar de período composto por coordenação se não falarmos de conjunções, como vimos ali. Nós temos as conjunções que são aditivas. O e, o nem, o não só, mas também, não só, como também, bem como, não só, mas ainda. As adversativas, que têm a ideia de oposição. O mas, o porém, o contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. E as que dão a ideia de alternância, que são as conjunções alternativas. O ou, 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 ora, ora, já, já, quer, quer, seja, seja, talvez, talvez. E, por fim, as que dão a ideia de explicação, as explicativas. O que, o porquê, o pois antes do verbo e o porquanto. Já, por último, as conclusivas. O logo, o pois depois do verbo, o portanto, o por conseguinte, por isso e assim. Estamos chegando ao fim da nossa aula e o que estudamos hoje. Estudamos o fragmento de texto de caráter opinativo e expositivo, os conceitos de frase, oração, período simples e período composto por coordenação, que são formados por orações coordenadas assindéticas e ou sindéticas. Agora sim, ao fim da nossa aula, desejo a você dias melhores, bons estudos e continue bem. Tchau. 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 Tchau.